Presidente, venho à tribuna, o que me traz aqui é um drama pelo qual está passando o povo do meu estado, em especial aqueles que vivem na fronteira do Brasil, na fronteira do meu estado Amapá, na região onde este país começa, onde o Brasil começa, na região norte do país, no Oiapoque. Na região do Oiapoque, região do Oiapoque é ligada à capital do meu estado por uma rodovia chamada, denominada BR-156. Essa rodovia, senhor presidente, a BR-156 é a coluna vertebral do nosso estado. É a única rodovia federal do Amapá. E esta rodovia, senhor presidente, é a mais antiga obra federal em andamento em nosso país. Nenhuma obra federal demora tanto para ser concluída neste Brasil do que a BR-156. Eu não sei a que se deve tanto tempo para concluir uma obra. São 60 anos de uma obra em andamento. 60 anos de uma obra em andamento. Ela começou a ser construída em 1948. Foi em 1948 que o capitão Janari Gentil Nunes, nomeado governador do então território federal do Amapá, lançou a pedra fundamental da então federal BR-15. A mando do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Uma rodovia federal que iria ligar a localidade de Clevelândia do Norte até Macapá. Celebrado foi o então capitão Janari Nunes, naquela data, quando lançou a pedra fundamental da BR-15. Celebrado foi. E foi ágil o capitão Janari Nunes, em 1948. Lançou a pedra fundamental da BR-15 em Macapá e celebrado na cidade de Macapá foi porque disse que a ideia da BR-15 era ligar Macapá e depois o projeto foi modificado, anos depois, como veríamos, como veríamos, era ligar a BR-15 de Macapá até Clevelândia do Norte, ser a coluna vertebral do Estado, como eu estou dizendo. E isso iria resolver um grave problema de comunicação do Estado que só tinha caminhos de comunicação entre a capital Macapá e a cidade de Oiapoque através da via marítima. Resolveria, naquela época, um gravíssimo problema de comunicação. Pois bem, o governo de Janari Nunes levou apenas, naquela época, com todas as dificuldades da época, levou apenas cinco anos. Em 1948, 49, 50, 51, 52. Em 1953, num curto espaço de tempo, em cinco anos, Macapá já estava ligada de via terrestre, através da BR-15, até o município de Ferreira Gomes. Quando Janari deixou o governo do Amapá, em 1956, a BR-15 já ligava a cidade de Macapá até a região do Lourenço. Veja, senhor presidente, quem está me assistindo no Oiapoque, quem me ouve no Amapá, num intervalo de oito anos, a cidade de Macapá já estava ligado, através da BR, construída pelo arrojado e dinâmico governo de Janari Nunes, até a localidade de Lourenço. E já tinha instalado projetos agrícolas na região do Caciporé. Como é que pode um governo com a pouca tecnologia daquele período, talvez porque se havia corrupção, com certeza não era nos níveis atuais. Mas a verdade é que em oito anos, uma rodovia desbravou a floresta, estudou os impactos ambientais e ligou pelo menos seis, sete, oito localidades do Amapá, da sua capital e avançou por pelo menos 350 quilômetros. Em 1964, o projeto da rodovia foi retomado no governo do então almirante Luiz Mendes e chegou até a localidade, foi retomado e chegou até a localidade de Lourenço. Em 1970, o projeto foi finalmente concluído e chegou até a localidade do Iapoque. Todo esse trecho não asfaltado. O asfaltamento só começa em 1980, no governo então do comandante Aníbal Barcelos. O asfaltamento, a pavimentação, esta é que é, este é que passou a ser o drama, a saga dos governos do estado do Amapá de 1980 até hoje. De 1980 até hoje, nenhum dos governos do estado do Amapá, desde a ascensão do Amapá enquanto estado, até hoje não conseguiram realizar. Passaram-se já quatro governos, passaram-se já cinco governos desde a ascensão do Amapá à categoria de estado desde 1988 e não conseguiram concretizar a pavimentação completa da BR-156. E hoje, nós, veja que em seis anos, o governo de Janari Nunes conseguiu abrir, nos anos 1940 e 50, conseguiu abrir 300 quilômetros de estrada. Não foi possível. 25 anos de governos, após a criação do estado, pavimentar 200 quilômetros de rodovia. Veja a incompetência completa da atualidade. O governo de Janari Nunes, nos anos 40 e 50, conseguiu abrir 300 quilômetros de rodovia. 25 anos, 20 anos de estado, não foi, não foi, não teve competência de pavimentar 200 quilômetros de rodovia. Mas aí também é responsabilidade da União. E não sei quais são os caminhos que existem no DENIT, no Ministério dos Transportes, ou os descaminhos. Talvez sejam os descaminhos dos lateamentos e dos esquemas que tem no Ministério dos Transportes. Dos esquemas que tem no Ministério dos Transportes que impedem que se complete a pavimentação da rodovia 156. É a mais antiga obra da história do país. São 60 anos de obra. Para pavimentar a rodovia, a BR-156, 1980 começa a pavimentação dela. Nós estamos em 2014. Como é que pode uma rodovia estar há 34 anos sob pavimentação? Ter quase 30 anos de pavimentação de uma rodovia? É impossível. É inaceitável isso. Fora calcular o que existe. E isso ocorre. E aí eu estou aqui na tribuna do Senado, no dia 2 de julho de 2014, aqui, falando de uma situação alarmante. Um trecho de 100 quilômetros entre Macapá e o município de Oiapoque. Uma viagem que é de 590 quilômetros, que era para ser feita em 8 horas. Está sendo feita, às vezes, é feita em 20 horas. Um atoleiro de 100 quilômetros, porque tem 100 quilômetros que não foram asfaltados. O DENIT está atuando numa obra no valor de 186 milhões de reais, que é o que falta para a pavimentação desse trecho, numa licitação que estava prevista para ocorrer em dezembro deste ano e não ocorreu. Enquanto isso acontece, enquanto uma obra que iniciou em 1948 e ainda não concluiu, em uma pavimentação que iniciou em 1980 e não concluiu, em uma licitação que era para ocorrer agora e também não aconteceu, em 100 quilômetros, que deveriam ter sido mantidos e não estão sendo mantidos devidamente. E aí, as razões, as desculpas são muitas, mas qual é a justificativa que se encontra para 60 anos de uma obra que não se conclui, para 34 anos de uma pavimentação que não ocorre, para 100 quilômetros de uma manutenção de uma estrada que não é mantida? Qual é a justificativa para uma população que gerações e gerações esperam por uma estrada que não acontece? Enquanto isso, a população de Oiapoque tem o seu custo de vida aumentado três, quatro, cinco vezes. O preço do quilo de carne, que é cobrado a um preço X em Macapá, que é cobrado a um preço X em Macapá, é cobrado cinco vezes mais no Oiapoque. O preço da energia, a manutenção da energia que é por combustível no Oiapoque fica três vezes mais. O Oiapoque está em crise de abastecimento de energia, em crise de abastecimento de tudo, há pelo menos três, quatro, cinco semanas. E não há uma resposta concreta por parte disso. A população que, com todas as razões justificativas, fica cansada de esperar por qualquer solução definitiva, fez com toda justificativa um grande protesto no último dia 27 de junho. Pois, além dos problemas com a viagem em si, há os problemas colaterais com o abastecimento de mercadorias, o aumento no preço do alimento básicos, o aumento no preço do arroz, do feijão, o aumento no preço da carne. E aí, há uma sequência que contribui com isso. Oiapoque tem um belo cartão postal, tem um belo cartão postal para o mundo, que é a ponte binacional. Nós, eu creio que a própria presidente, pode apresentar para o mundo a ponte binacional. E nós poderemos trazer os turistas franceses para atravessar a ponte binacional e entrar no Brasil. O problema é que qual é o turista que vai querer vir após a ponte binacional atravessar o Brasil? Porque, logo após a ponte binacional, ele vai encontrar um atoleiro de 100 quilômetros. A inacessibilidade de encontrar no Brasil, de entrar no Brasil. Nós poderemos até ir ao Oiapoque, atravessar a ponte e passar por São Jorge, do lado francês, chegar à Cayena, entrar no Caribe. Mas eles não terão como vir para o lado brasileiro. Isso, além do mais, é uma razão, circunstância completa de vergonha para nós brasileiros. De vergonha completa para nós brasileiros. Então, a BR-156 tem que, antes de tudo, deve ser para nós brasileiros, senhor presidente, motivo de vergonha nacional. Porque é a rodovia federal que nos liga com uma ponte binacional que deveria ser motivo de orgulho, porque é a ponte binacional que nos liga com a Europa. Então, o que deveria ser motivo de orgulho está se transformando num motivo concreto de vergonha para nós brasileiros. Além de isolar brasileiros que vivem no Oiapoque. por isso, senhor presidente, eu não posso olhar passivamente para essa demora por parte do DENIT, a essa omissão por parte do DENIT e do Ministério dos Transportes na solução deste problema. E por quê? E por que essa ausência de solução por parte do DENIT? E por que nenhuma resposta e essa passividade por parte do DENIT? E por que a ausência de providência por parte do DENIT? Diante disso, senhor presidente, não é da minha parte como representante do Estado do Amapá, não ao contrário do trecho da bela poesia de Raul Seixas, não vai caber a mim ficar com a boca escancarada, cheia de dente, vendo a hora da morte chegar e vendo, em especial, a população da fronteira do Brasil, da fronteira brasileira, passando há mais de um mês por essas dificuldades. Na próxima segunda-feira, eu estarei movendo uma ação no Ministério Público Federal, na Procuradoria da República, secção do Amapá, contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, contra as autoridades responsáveis, contra se a delegação para manutenção do trecho for do governo do Estado do Amapá, também será contra o governo do Estado do Amapá, para que se cumpra a obrigação de fazer de pavimentação desse trecho da rodovia. Quero aqui lembrar que já existe ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em várias outras situações contra a União, inclusive determinando para a União que seja incluído no orçamento da União, seguinte, a obrigação no orçamento da União para fazer, para que se cumpra a obrigação de fazer quando a omissão da União não cumpre as determinações. Não é possível que uma obra federal que a União tinha que cumprir fique sem ser cumprida, sem ser vista, sem ser feita há mais de 60 anos, há mais de 35 anos. Não é possível, não é aceitável que mais de 10 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas, passem as dificuldades que a população de Oiapoque tem passado e estão passando. Diante disso, senhor presidente, na próxima, não ficarei somente neste pronunciamento aqui na tribuna. Na próxima segunda-feira, eu estou convidando o prefeito de Oiapoque, o presidente da Câmara Municipal de Oiapoque, as autoridades do município e as lideranças da região. Porque não é somente uma situação da região e das lideranças políticas do município, de Oiapoque, de Calçueni e da região. É também uma questão de interesse para nós. Eu quero repetir, o município, a BR 156, nos liga com a ponte binacional sobre o rio Oiapoque, que nos liga com a Europa. O que deveria ser um cartão postal, um cartão de visita nosso para com a União Europeia. O que deveria ser um cartão de visita nosso para com a União Europeia, está, lamentavelmente, se transformando e sendo para nós um motivo de vergonha para, de vergonha e de dificuldade para o povo da Amapá e de vergonha para com a comunidade internacional. E, diante de tamanha calamidade, não cabe a nós o silêncio e a passividade. Obrigado, seu presidente.